Vamos lá, Cláudia e Pedreira ganhou o sorteio de uma caixa insana. Qual caixa? CS2 Knife. Essa caixa custa 370 dólares. Porém, a gente não precisa chegar aqui e depositar pra ele 370 dólares. Porque usando o cupom SONHO 370 dólares vai pra 518. 378 dólares. Deixa eu ver um negócio aqui. Vocês confiam em chegar e dali? Tipo, chegar aqui tem. Precisa vir uma faca acima de 270 dólares, mano. Acima de 270... Pra ele, na True, qualquer faca que vier tá coisa linda. Só que a gente quer que venha uma faca top, né? Ele ganhou o depósito aí, ele ganhou o sorteio, ganhou aí. Pra ele, qualquer faca que vier tá lindo. Mas a gente quer que venha uma bem... Ó. Got, 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 got pra lá! Survival Fade, 423 dólares. Esse preço aqui tá desatualizado? Tá. Mas ele vai poder pegar qualquer faca de 423 dólares. 260 pra 423 foi um lucro insano. God demais, ó. 88. Ainda bem que a gente não escapou red, velho. No momento, a retirada não é possível devido a problemas técnicos com nossos parceiros. Por favor, tente novamente mais tarde. Assim que der, pedreira, tu vem aqui e escolhe a faca que tu quiser no valor de 423. Provavelmente vai dar essas opções aqui pra tu, ó. 423. Vai dar a opção de Bowie Marble Fade, Bowie Slaughter, Bowie Doppler, Talon Stained, Paracord Slaughter, Bayonetta Freehand, Luvinha Foundation, Luva Pole, Estileto Crimson Web, Alpi... Mano... Ai, deu bom demais, velho! Vamos lá, clã. Agora ainda tem as caixas grátis dele. A gente vai poder abrir. Bora. 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 Nossa, eu tenho mais de uma caixa prata aqui. Aqui já foi. Aqui já foi. Aqui já foi. Ainda não foi, não. Bora. Mano, será que a gente ganha uma luvinha pra ele? Nossa, ainda bem que a gente não escapou red, velho. Gente, eu fui na intuição, mano. Primeira caixa, toma. Sim! Ah, não veio, não veio, não veio. Tentei, tentei, tentei. Tá bom demais, velho. Tá bom demais. E, mano, essa caixa aqui ele tem sorte, porque nessa mesma caixa aqui ele já ganhou uma skin de 900 dólares. É, é. Esse aí tem sorte. CSGONET, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Esqueça tudo! Tonete na conta de alguém aí agora, naquele jeitão. Um papo, um tem. Esqueça. Salve! Salve! Tava interagindo na live, tudo na paz. Ganhou! Ganhou, ganhou. Manda Steam, senha e Steam Guard aqui, por favor. Pô, na moral mesmo, se desse só pra cortar aqui a trombeta aqui, ó, ela fica em cima do meu teclado, velho. Olha o tamanho disso. Vamos lá, Clã. Vamos depositar aqui pra ele 50 doll. Ó, pique e pei, cupom sonho, 50 dolletas, 50 vai virar setembro. O que é o dia coringa? Ah, sabia que eu ia usar isso aqui, ó. Depositei no dia 1 de setembro. Quais sorteios eu posso participar? Do sorteio da Acafa Iris Serpent mais Glock Emerald mais 10 facas Gama Doppler do mês de agosto, que somando todas as skins dá mais de 65 mil reais. Uma Ursus Slaughter Diamond com um diamante no Playside. E mais o sorteio de setembro que vai ser uma Alp Medusa, uma M4 Blue Fosforo e 10 facas Doppler, que deve ser mais de 65 mil reais. 50, depositamos 50, vamos correr atrás de uma skin dos mesmos 50. Pá. Pá. Pum. 33. 98, 2. Pá. Pá. Pum. 78, 72, 24. Pá. Pá. Pum. 26, 66, 44. Ei. Hum. Pá. Paga. É isso. É isso. É isso. Agora vamos atrás de uma luva pra ele. Atrás de uma luvinha. Pá. Pá. Um. 32, 40, 41. Tem. Tá lá. Uma Desert Eagle Print Stream, considerada por muitos a Desert Eagle mais bonita do CS. E uma luva de 50 dólares. Chama no profite. Vamos abrir as caixinhas grátis dele. Pá. 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 Show. 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 Nossa, clã. Eu tô suando na cabeça. Vamos lá, clã. Ainda tem 11,41. Mano, dá pra pegar mais uma skinzinha aqui pra ele, hein? Uma skin de uns 20 doll pra sair legal mesmo. Já dobramos o valor do depósito. Uma cold... Ah, não. A gente já pegou uma Desert foda. M4 Shantikos Fire com 3 dólares. Obrigado pelos bits. Milk Shakers, meu Deus do céu. Pá. Pá. 8835. 8853. Ele precisava de 8853. Veio 8835. Ah, mas tá bom, velho. Tá bom pra caramba. Saímos aqui pra ele com uma luva e uma Desert. Teste Cigonete, cupom sonho. 40% de bônus no seu depósito. E aí Teste Cigone.